Olá meus amores, vou mostrar pra vocês as compras de hoje da empresa Ceará Alimentos Olha, o boleto 307,21 pra vencer no dia 16 do 12, tá? Hoje é que dia? Hoje é 2, é, a data de entrega vem aqui, 2, 2 do 12 Pronto, então aqui veio 4 pacotes de salsicha, cada pacote tem 5 kg Então eu comprei 20 pacotes de salsicha, ou 20 kg de salsicha, né? 4 pacotes, cada um com 5 Aí veio calabresa, ó, calabresa Cada uma vem com 2,5 kg Eu comprei 3, 3, ó, 3 pacotes E esse desinfetante aqui, tá? Ele é o Esfrelux Ele vende bastante aqui, tá? Algas marinhas, muito bom Vende muito esse daqui, eu vendi 2 reais Tá? Então assim, essas foram minhas compras Se vocês querem ver questão de preço, né? Vocês tiram um print dessa nota aqui, ó Pode tirar aqui dos valores Eu não mostrei isso aqui também, é uma caixa que veio Vocês deviam dizer, Laura, mas deu muito caro essa nota Só aquelas coisas, né? Ainda tem essas coisas aqui, gente, olha Que foi tempero, carne e galinha Que são os caldos, ó Que eu tava precisando Aí veio tempero seco Veio corante Aí veio Esses bombões pintar língua Isso aqui eu vendi muito, gente Esses bombões aqui, ó Eu vendi muito que fosse picolézinho Então, já descobri de quem que eu comprei Foi da Ceará Alimentos, ó Me deu muito Ele disse que tinha um que era de flocos Vou ver aqui Esse bem aqui, ele disse que também sai bastante, ó Então, comprei pra mim testar se sai mesmo, tá? Aqui, ó Mas eu comprei bastante mesmo E aqui ele disse que tinha uns bombões do Flamengo Que tava saindo muito E aí ele me deixou comprar Eu tô comprando pela primeira vez Esses bombões do Flamengo Tá? Então, essas compras aqui foram maravilhosas Meus amores, também Antes de encerrar, né? Então, assim Todas essas compras Deu Deu 307,21, né? Então, assim, ó Quero falar pra vocês Que agora eu tô dando Na Ponte Pro Essa máquina aqui, ó Ela não precisa de cartão na internet E ela ainda está na promoção O Black Friday acabou Mas ela ainda está na promoção, gente, ó Eu tô dando Ela é 718,80 Tá aqui Aí eu consegui um desconto pra vocês De 420 na sua maquininha, tá? E aí, ó Nesse mês de Black Friday Que já passou novembro Ela ainda continua Da Black Friday As taxas 0% de taxa No débito e crédito Viu, gente? Olha Então, assim Todas as vantagens dela Informações dela Você encontra no link E aí você vai aqui Em comprar agora E solicita o seu cartão Na mesma hora Ela não precisa de conta bancária Tá, gente? Então aproveita Sua promoção E sucesso na venda Pra vocês Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Beijão no coração de vocês E tchau, tchau